Música Salve rapaziada, Kaique Zé pra mais um vídeo no canal, certo mano? Pra você que é novo no canal, seja bem-vindo, deixa seu like, pode se inscrever rapaziada Se inscreva no canal no botão vermelho, ativa o sininho e tamo junto, certo rapa? Seguinte, tamo aqui no GTA V, trazendo mais vídeosão de vida real E no vídeozão de hoje, rapaziada, é o seguinte, mano, vai ali que não vai buscar a moto nova do canal, mano E pra mim não ir sozinho, mano, olha os elementos que eu vou levar, mano Mano, aqui o lavabo tá pra ensinar a creche Vou pegar o celular aqui, rapaziada, ó, dá uma atenção, mano Tamo indo a lapa daquele moleque, mano Tu é duro, mano O bicho, mano, tá aqui, véi Ainda bem que esse jipe tem 18 rodas, senão eu não aguentava a cabeça dele não Nossa, é isso aí, Sarense, cadê seu pai? Mano, eu acho que ele foi preso, mano Ô, louco Oxê O que é esse gafanhoto aqui, ó? Oxê, não chegou aí Chegou, mano? Meteu sapato social, pai, é isso aí Ficou com o homo, freio nele Carai, que isso, hein, S1000 zona, hein Tá maluco, hein, parça A favela venceu, hein, S1000 2000 hoje Tá aí, pô, o primo veio passar uma temporada aí Lá da Bahia É, mano, vende S1000, bicho, é louco, hein Rapaz, tira uma foto minha aí, assim, do lado dela Não, tira aí, ó, com a cabeça dele A resolução tem que ser 10 mil por 10 mil, né Olha, depois você fala qual que é o tanque Ô, Zay, tá fazendo o que, mano? É Tudo, né? Oxê Não tá fingindo ir para os carros aí, não Tô abençoando, tô abençoando pra ele ter um dia bom Ô, Zay, vamos ali que eu vou comprar uma motinha nova, mano Não acredito Oxê, favela venceu, filho Olha, a moto não ocupar andar Aí, moça, calma, filha Oxê, tá doido, tá trânsito, velho Vamos, entra todo mundo aí E o carro do cliente que se lasque, né Deixa eu ir na frente Não vai Vamos lá, rapaziada Motinha nova pro papai andar Ô, e aqueles malucos lá, o Pedro e o Carlos, ainda existe? Tem que dar um salve pra eles Eu mandei mensagem um dia cedo pra eles Mano, vocês viram que o Pedro e o Carlos criam um canal, mano? O carro tá normal, filho O cara nem assinou o cheque Meu carro tá normal, João Galinha, por quê? Ah, não, pra mim tá diferenciado aqui É, né Ô, Zoião, ô, Zoião, você viu que o Pedro e o Carlos criam um canal, mano? Eu vi, mano Os cara comentou lá, mano Os cara é tentado, Pedro e o Carlos, hein, mano Rapaz, mas aí Menino sai ligeiro das coisas Deixa eu falar um bagaquinha Mano, vou pegar uma motinha pilo, Zoi Zera de tudo Zera de tudo, parça O motor batendo em escalão Oxê Não bate, ele apanha Não bate, ele apanha O motor tá apanhando A moto é em dia, viado É do xijotão? Em dia é de ser presa Tá a cara do enquadro Oxê Se os pedissem homem parar até eu vou preso Ela tá o quê? Um litro por enquadro? Motorzão pinado Nossa, é... Mano, é uma moto pro cara se lascar, mano Se o cara quiser despancar da vida É comprar essa moto Hã? É de tiozão que você vai comprar? É de um louco Parece que o cara é bombeiro, parça Tá logo de sunguinha Ele vai tá de sunguinha lá Ele mora aqui, ó Na avenidinha aqui, ó Olha, ele é amigo do bumbum de borboleta Tá porra, Jean O meu tá logo intocado lá em casa, viado Isso aí Dá um pipoca aí pra fora aí Eu vou abrir o vidro Dá um pipoca aí Ai, caralho Do nada, parça Você é louco, mano A polícia vem aí, mano Você é louco Isso aí é... Trabalha na civil, vi Na civil Pode ser bagulho pros moleque, não, vi Você é louco, vi Tava fazendo uns bicos ali na delegacia Se eu trombo ele com esse sapato social E essa camisa aí, parça Vai tá bonito Vamos chegar aqui, mano Já tamo chegando aqui, certo, rapaziada? Vamos ver, tipo Mano, o Bluetooth tá como? Será que tem alguém perto? Ó Ave Maria Eu acho que é os caras no grupo do Atzeibson Aqui ó, a casa dele, ó Eita, não, não Nem sobe com o carro Nem sobe, nem sobe Nossa senhora Agora eu vou subir, vi Eu vou colocar a cabeça pra frente, peraí Vou logo subir agora Eita, nós Eita, nós Achei que você ia bater, mano Você é louco? Bati não, o bagulho tá zero Ai Não dá licença, hein Ô, cabeça de nós todos Oi Fecha a porta do carro Deixa que eu feche aqui, ó Folgado, mano Moleque folgado, mano Calma, ele tem que fazer a curva primeiro, né Até ele fazer a curva do corpo inteiro, mano Da cabeça, você é louco Cadê ele, mano? Ô, meu patrão Ixi Só fumar no cigarinho aí, filho Oxê Oxê Cabeçoando os ovos do carro Posso ajudar aí, ô, jovens Então, vim ver a moto aí Só fumar no noite, estoura pro mão Opa, mano Isso aqui é Hollywood Me arrespeite Rapaz Mas aí, a moto Ah, isso aí, ó Aí, João Galinho É a moto que eu vou comprar, filho Os quatro últimos números raspados Ó, o motorzão aí, ó Rapaz, deixa de papurada Papurada tá lá no Detran Tem que lá buscar Buscar o quê? A placa no Detran? É, tá lá, mano Detran lá perto de casa Eu busco aí, rapaziada Nova moto aí do canal Ó, guidãozinho de cargo Ainda bem que o vendedor, mano É transparente com nós, né, filho? É Põe o zão da 500 aí, rapaziada Vou ficar aqui no carro Que o carro tá fazendo barulho estranho Na carretinha aqui, tá bom? Tá bom, mano Tá bom Mas aí, ô, ô, jovem Chega aí Vamos combinar aqui, chefe Descer aqui Levei no mecânico ali, ó Eletricista, mano Tem nenhuma gabiara, mano Desemenda tudo feita aí, bonitinha Pode ficar despreocupado, mano É montadinha, mas essa daí não dá problema não, mano Só montar e andar Tô vendo ali que só tem o guidãozinho de cargo E o punho, mano É a zoda de start Tá bom Poxa, mano Tá pelo, mano Pelúcia, é o que você fala E aquele preço mesmo lá? Aquele precinho, mano Precinho Demorou, então Rapaziada Ah, ele tava no Pix É, pode ser Nossa, mano Tá uma batedeira aí Mas é, rapaziada Vou dar um cortezinho aqui no vídeo, certo? Essa aqui vai ser a moto nova do canal, mano Vou ver se eu faço um projeto montadinho aí nela Vai ser marcha em cima de marcha, meus parceiros Vou acertar aqui com ele e já já eu volto Rapaziada Trouxe três kandang dentro do carro E os caras não me ajudaram a colocar a moto na carretinha, mano O bombeiro teve que ajudar a colocar a moto na carretinha Eu só tô pensando, filho Tá pensando o que, moleque? Tá pensando o que? No bololôzinho de leve, né? É? Nunca na sua vida, filho Eu vou montar essa moto, parça Eu deixo vocês andar na Tiger Mas não vou deixar vocês andar nela Vou mostrar pro Vitinho essa motinha aqui Não vai Mano, eu vou devolver vocês por fana Oxi Ô, filho Chama a Robinho no grau Rebolando por cima Põe a moto aí na carretinha, filho Vamos embora E aí? Tá de bike, ô, Ceará É, eu vou no porta-mala, hein? Cheio de macha aí dentro, mano Não, pô, ele tá fitness hoje Falou, hein, filho Vai trabalhar Falou, tiozão Então, rapaziada Vai iniciar um projeto aí nessa... Nessa motinha O bagulho vai ficar responsa, hein, rapa Próxima semana já vai dar início aos trabalhos Já vai meter uma frentona de twister Você é louco? Frentona de twister? Projeto, mano É só jogar um motorzão, rapaziada De 160 e marcha, mano Colocar o bacalhau também de 160 Uma frente de Ford Rapaz O step de um gol, é? Um mata-cachorro de golfão Hoje em golfe vai matar cachorro, é? Poxa, se eu quiser montar, eu monto Poxa, sai daí, Jagu Rapaz Como você sabe que ele é curno? Agora imagina essa moto pegando fogo, Caí Não, mano Poxa, rapaz O Ricardo tá com Despedala, hein, parça Porque a bike dele já ficou vermelha, hein, mano De tanto que ele pedalou Ela esquentou, pô É isso, rapaziada Vai puxar aqui pro lavar rápido, mano Vamos dar atenção nela, né? Eu não, né? Meus funcionários aqui, ó Ah, tá Caixa d'água Eu tô saindo forte Almoço o que, filho? Vocês acabam de almoçar Hoje é folguinha, folguinha sextou, filho Ah, folguinha, mano Todo dia esses caras querem folga, mano Ô, mano Ô, jogadinha Sabe o que o caixa d'água falou? Falei que eu pago 100 conto pro carro que ele lava Rapaz Mas falou pra quem? Pro DS, ele tava falando pro DS aí Doido esse moleque Que que é tu, Kaique? Que que eu tô trabalhando de forma ilegal E meu pai não sabe Oxe, meu lavar rápido nem é Magulho legal, não, filho Rapaz, já tá lavando a moto, ó Tá uma pêla Minha é bom Mas aí, rapaziada Essa aí é a motinha nova do canal, certo, mano? Desce do carro aí, Ceará, maluco Tô indo, meu parceiro Ai, 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 mãe E é isso, rapaziada Tava fechando a barguia Ixi, mano Essa aqui é a motinha nova do canal, rapaziada E é isso, mano Vai ter projetinho aí E marcha, mano Tamo juntão Manda um salve aí, fi Ô, pré-salve, moleque doido É nóis, rapaz O que você tem que eu faço com essa moto aí? Comenta aí, fi Nada, fi Dá um motor de 160, vai, moleque É nóis, rapaziada Tamo junto Oxe, pesou a cabeça É nóis, rapaz I think I had enough For this money got me out there, no Niggas be mad as fuck Cause they know I gotta back it up Niggas be mad as fuck I gotta back it up Niggas be mad as fuck I gotta back it up If I gotta act hard Then it clout What I'm chasing Shorty pull on Slay Slay